Pergunta 634 Por que o mal está na natureza das coisas? Falo do mal moral. Não podia Deus ter criado a humanidade em melhores condições? Os espíritos respondem. Já te dissemos. Os espíritos foram criados simples e ignorantes. Questão 115. Deus deixa que o homem escolha o caminho. Aqui a gente vê que a gente tem o livre-arbítrio. Então, o resultado do homem tomar o caminho mal é apenas uma peregrinação, uma caminhada mais longa. Ele não vai estar condenado perpetuamente aos quintos dos infernos, né? E aí eles continuam. Se não existissem montanhas, não compreenderia o homem que se pode subir e descer. Por exemplo, se não existissem rochas, não compreenderia o homem que há corpos duros. É preciso que o espírito ganhe experiência. É preciso, portanto, que conheça o bem e o mal. Eis por que se une ao corpo. Eis a razão pela qual a gente precisa encarnar, não é? A gente precisa, nosso espírito precisa estar na carne. E aí ele indica a pergunta 119 para a gente compreender melhor essas questões. A gente precisa, nosso espírito precisa estar na carne. E aí